Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde o decreto de extradição de César e Batiste. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundin, que está no Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O decreto de extradição do italiano César e Batiste, assinado há pouco pelo presidente Michel Temer, deve ser publicado ainda hoje em edição extra do Diário Oficial. Condenado à prisão perpétua por quatro homicídios na Itália na década de 1970, Batiste passou 30 anos como fugitivo e em 2007 foi detido no Brasil. Na época, o governo italiano pediu a extradição de César e Batiste, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. Mas ele permaneceu no país após o governo brasileiro negar a extradição em 2010. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mandou prender o italiano atendendo a um pedido da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, que o acusa de ter cometido os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal atua nas buscas ao italiano em conjunto com a Interpol. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Mais produtos do agronegócio brasileiro no exterior e desburocratização das normas. Essas foram algumas das conquistas dos últimos dois anos e meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentadas hoje. O Brasil vai fechar o ano com resultado recorde de exportações no agronegócio, com mais de 100 bilhões de dólares. O recorde anterior foi registrado em 2013, quando o Brasil alcançou a marca de 99 bilhões de dólares em exportações do agro. Em balança apresentada à imprensa, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou medidas tomadas durante a gestão do governo Temer, que trouxeram mais eficiência para o setor, como a desburocratização. Um programa de desburocratização bastante forte, de mudança de legislação, mudança de regras, readequando para o momento que nós vivemos, que tinham coisas muito antigas e que, às vezes, não eram nem mais cobradas pelos fiscais, mas ficavam ali sob pena de um dia desse ser cobrado, ser multado por assistividade. Foram 1.070 normativas que foram entregues, foram mudadas. O número de entidades que participaram foi de 153 entidades representativas do setor agropecuário, que aqui passaram e aqui deixaram as suas sugestões naquilo que era possível a gente fazer aí de mudanças para deixar o ambiente de trabalho e de produção bem mais à vontade. Em outra frente, os contratos do Ministério foram revisados e, com a economia gerada pela redução de gastos, foi possível, por exemplo, comprar novos veículos para a defesa agropecuária. Outro ponto destacado no balanço da imprensa foi o fim das interferências políticas nos métodos de inspeção federal, com a adoção de um novo sistema e retirada do controle das superintendências estaduais. A medida veio após operações da Polícia Federal revelarem fraudes na liberação de carne e frango para a venda. Entre os resultados das medidas adotadas pelo Ministério da Agricultura nos últimos dois anos e meio, está a abertura de novos mercados para o agronegócio brasileiro. Ao todo, 78 produtos começaram a ser vendidos para 30 novos países de 2016 para cá. São esses números que nos deixam bastante animados das coisas que aconteceram aqui no Ministério da Agricultura. Está homologada a Base Nacional como um curricular do ensino médio. Agora, o documento se junta à Base Nacional do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Isso significa que o país passa a contar com uma norma nacional que define o conjunto de conhecimentos indispensáveis aos estudantes de todas as etapas de ensino. As bases abrem também a possibilidade de cada estado adequar o currículo de acordo com a realidade local. O ensino médio no Brasil será mudado. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira após homologar a Base Nacional como um curricular para o ensino médio, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no ano passado. Com as modificações, as disciplinas de matemática e português serão as únicas obrigatórias nos três anos do ensino médio. Os demais conhecimentos deverão ser definidos pelos estados e pela rede de ensino, que serão responsáveis pela elaboração do currículo de acordo com as realidades locais. A carga horária para esta etapa do ensino também será ampliada. No turno diurno, passa dos atuais 2.400 para 3.000 horas. Já no turno noturno, a carga será gradativa até igualar as 3.000 horas. Os alunos também vão poder se dedicar às áreas eletivas ou cursos técnicos. A escolha das áreas de conhecimento será do próprio aluno, conforme as disciplinas oferecidas pelas escolas. A Base Nacional Curricular Comum é inédita no país e tem como objetivo apresentar um conjunto de orientações para anotear os currículos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. As mudanças já passam a valer a partir do ano que vem. A partir de janeiro agora, nós temos recursos deixados para isso no Ministério da Educação, com o pró-BNCC Ensino Médio, que é justamente para que os estados, junto com seus professores, discutam a construção curricular. Para que já em 2021 tenhamos os materiais alinhados, já tenhamos os materiais, por exemplo, como livro didático, que serão entregues, já tenhamos a avaliação em 2021, o novo Enem, feito já desta forma, e já temos muitas escolas trabalhando com o novo Ensino Médio, sendo este processo acelerado agora com a aprovação da Base. O nosso repórter João Pedro Neto fez uma viagem até a Antártica para conhecer o ProAntar, o programa Antártico Brasileiro. Foram dias em alto mar com militares e equipes de cientistas. As reportagens especiais você acompanha aqui a partir de segunda-feira. Além das matérias, o repórter João Pedro fez também um Diário de Bordo em vídeo. Esse material vai ser exibido ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. E é o primeiro vídeo do Diário de Bordo que você vê agora. Olá, eu falo aqui de Punta Arenas, no Chile. Essa cidade fica no extremo sul do continente americano. Eu estou aqui, a nossa equipe está aqui, porque esse balneário é considerado uma das portas de entrada para a Antártica, para o continente Antártico, e a gente vai embarcar numa expedição para lá, a bordo do navio de apoio oceanográfico da Marinha, o Ariongel, para acompanhar uma parte dos trabalhos brasileiros lá. Então a ideia é mostrar o que representa a presença brasileira na Antártica, qual que é a importância do Brasil estar lá no continente gelado. A gente vai tentar mostrar um pouco das pesquisas que são desenvolvidas lá, os trabalhos científicos, também mostrar um pouco do dia a dia, os desafios que existem, a convivência entre as pessoas, toda a logística envolvida nessa operação, enfim. Então esse vai ser o nosso trabalho nas próximas semanas. Eu vou contar tudo, vou mostrando tudo aqui nas redes sociais. Então não deixa de acompanhar essa história. Amanhã às 8 horas da manhã, a NBR transmite o segundo trecho do Diário de Bordo, quando a nossa equipe conhece o interior do navio que vai levá-los à Antártica. E na segunda-feira, aqui no Repórter NBR, começa a série de cinco matérias especiais. Não perca! Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.